Atenção, Massa Regueira, as camisas nova produção do Raios de Jeitão Brasil Barraca, Raios de Jeitão Brasil, na Feira de São Cristóvão, já estão prontas. Tá aqui, ó, na ateliê de confecção do Raios de Jeitão Brasil, produzimos essas camisas, certo? Certo, camisas Rastafari, camisa de reggae, olha essa aqui, bonita demais, olha aí, certo? Show de bola, sensacional, já mais vista no Brasil, no mundo, criada pelo Raios de Jeitão Brasil. Vou aqui virar, ok? Olha aí, olha aí, tá vendo isso? Vocês só encontram na Barraca Raios de Jeitão Brasil, na Feira de São Cristóvão, sábado e domingo. Vou aqui virar essa última aqui, que vocês possam perceber a qualidade, num trabalho super Rastafari, super regueiro. Olha aí, ó, certo? Uma camisa, que não é aquelas camisetazinha de criança, camiseta de criança, que é camisa de adulto mesmo, certo? Camisa social Rastafari, criada pelo Raios de Jeitão Brasil, o maior DJ de reggae do Brasil e do mundo em todos os tempos. Vou apresentar outra camisa, que você nunca viu, porque quem fabrica é o Raios de Jeitão Brasil, no Rio de Janeiro, com influência no Brasil inteiro, através do nosso trabalho, que já dura mais de 40 anos. Então, preste atenção, aqui não é um dia nem dois, aqui são várias décadas, que a maioria de vocês nem tem ainda essa idade, certo? Mais de 40 anos de luta defendendo reggae. Tá aí, ó, olha só a parte de trás. Brincadeira, é show, meu irmão, show de bola, é Raios de Jeitão Brasil, criando no seu próprio ateliê de confecção, ateliê de confecção inspirada no nosso trabalho na França, certo? É algo internacional de qualidade, não adianta querer imitar, vocês não vão conseguir, beleza? Quando vocês pensam em me imitar as minhas calças, eu invento a camisa, entendeu? Então, não adianta, não adianta, certo? Estou sempre na vanguarda, criando a cada instante, a cada momento. Por isso que muita gente luta para que eu não tenha um benefício financeiro do meu trabalho, eles procuram me perseguir, porque sabem que com condições eu produzo cada vez mais, eu crio cada vez mais para o movimento reggae. Então, eles procuram me prejudicar, o meu trabalho, mas eu continuo na luta e estamos aí. Camisa Rastafari, produzida pelo Raios de Jeitão Brasil, o maior DJ de reggae do mundo em todos os tempos. Olha essa, show de bola, né? Você só tem na minha mão na Feira de São Cristóvão, sábado e domingo. Certo? Estou aqui, ó, me preparando já na sexta-feira.